Música 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 Tiro um vídeo, momentos aqui maravilhosos, então é sempre bom voltar aqui. Música Música Bastante, Música 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 Para mim é maravilhoso, né? Lembranças maravilhosas, né? Na cabeça, rever amigos. Então sempre que tem a oportunidade de estar aqui é sempre muito emocionante e muito divertido. Música 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 Fiquei muito feliz de ver ele no Paris Saint-Germain, um clube que eu tenho muito carinho, então é uma surpresa, mas é uma surpresa boa para mim. É uma pessoa maravilhosa, ele é um pouco como eu, quando tem as câmeras a gente fica mais tímido, ele é uma pessoa maravilhosa, um grande amigo, um grande pai, um cara nota mil, não é só bom dentro de campo, ele é uma pessoa fora do normal. Especial, verdade que especial, porque fazia muito que eu não o veia, é uma pessoa a qual eu tenho muito carinho, a qual eu muitas vezes digo que sou um agradecido por como me tratou em meus inícios, que tenho um grande recordo e respeito por ele, assim que sempre verlo para mim é uma alegria. Continua, é muito especial, Paris é muito especial na minha vida, lembro desde pequeno, vendo os filmes, vendo a Torre Eiffel, vendo Paris pela televisão, depois vira a viver aqui, então tem todo esse glamour, o charme, tem todo, é sempre emocionante voltar. Aprendi tudo, uma nova cultura, um novo idioma, tudo diferente, então é uma mudança muito grande, então é a primeira vez saindo de casa, então aprendi a ter novas responsabilidades também do extra-campo, então aprendi muito aqui. Era um futebol com um estilo bem diferente, muito mais força no Brasil, um futebol bem mais técnico, um futebol mais cadenciado. Aqui na época, o campeonato francês era um futebol de muita força, de muito contato físico, então tive que aprender esse outro lado também. Sem dúvida, ajudou muito, eu costumo brincar com os outros, eu falo, quem joga o campeonato francês depois está pronto para jogar qualquer outro campeonato. E eu acho isso, e sempre comento isso com meus amigos. Ah, sim, alguns lances sempre ficam na memória, algum drible, alguma jogada, então pelo nosso estilo de jogo, isso acontece com uma certa frequência. Eu acho que ele foi o jogador mais mágico que eu vi na história do futebol. Eu vi fazer coisas que eu não vi ao longo da minha vida em outros jogadores. Para mim, um jogador diferente, o mago não é mágico, tudo o que ele fez um genio. Muito, muito emocionante, né? É rever a torcida que sempre me apoiou muito, desde o primeiro dia. Então, ver que depois de 20 anos, o carinho ainda continua o mesmo, então isso é muito gratificante. É maravilhoso, né? Tive sorte de jogar em outros clubes, em outros grandes clubes também, com estádios históricos. E aqui, para mim, em especial, meu primeiro estádio fora do Brasil. Meu primeiro estádio na Europa. Chegava aqui, todos diziam que era príncipe do parque. Eu adorava e isso me motivava muito. O meu estilo de jogo era esse, né? Então, dava sorte que todos os clubes que passei, as torcidas sempre gostavam do meu estilo de jogo. Então, acho que cada um tem seu estilo de jogo e o negócio é se adaptar, entender aquilo que o treinador quer. O treinador entender como botar os jogadores de uma forma livre e confortável ao mesmo tempo. Então, quando tem esse encaixe, normalmente as coisas saem bem. Bom, era um jogador extraordinário, um jogador diferente, um jogador de muitas fantasias. Um jogador que a gente ia e esperava coisas dele porque sempre saía com algo diferente. E fazia muito o público. Um jogador especial, um jogador especial por a característica que tinha, por as coisas que fazia dentro da cancha, por... 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 Eu acho que ele foi um jogador único, a única pena que não tenha estado mais anos a esse nível alto que nos mostrou. Sim, eu sempre me inspirava em os jogadores melhores do mundo e Ronaldinho foi um dos melhores, eu acho que não só para mim, eu acho que ele deixou um legado do futebol diferente, a samba brasileira, a visão de jogo, a velocidade, o desborde, é um cúmulo de valores que ele reúne, que tem poucos jogadores na história do futebol. Claro, Ronaldinho é um cara que me inspirou, sim, a mim, não só a mim, mas a maioria dos brasileiros, foi campeão do mundo quando veio ao Paris Saint-Germain. Tem uma história maravilhosa dentro do futebol, fez coisas inéditas, reinventou o futebol, joga bonito, então é um orgulho muito grande do Ronaldinho ser brasileiro. É um cara que marcou o futebol, eu tive a honra de jogar com ele em alguns momentos na seleção brasileira e para mim foi uma honra. É maravilhoso ver, escutar que um dos melhores jogadores da atualidade gostava da forma que eu jogava, eu adoro o estilo de jogo dele, muitas jogadas que ele faz a gente fica vibrando, eu sou realizado. Não tem nem como falar a respeito, né, é uma mudança fora do normal, e fico muito feliz com todas essas mudanças. Hoje, Paris Saint-Germain é referência mundial, então, né, isso me enche de orgulho também, né, de ver um clube que é referência mundial, onde eu joguei, onde eu chego e sou muito bem tratado, sou recebido com muito carinho, então, isso me enche de orgulho. Seria lindo, né, para a carreira dele, né, já tão novo, já conquistando tanta coisa importante, eu acho que a Champions League é algo que falta para ele, isso seria maravilhoso se ele conquistasse junto com o Paris Saint-Germain. O estilo de jogo, né, brasileiro, muita velocidade, né, habilidade, os dribles, não, ele lembra muito o jogador brasileiro. Hoje em dia, qualquer jogador do mundo quer jogar no Paris Saint-Germain, os melhores do mundo estão no Paris Saint-Germain, então, hoje é o melhor clube do mundo, todo mundo quer vir para cá. Então, eu acho que ele, imagino que ele ficará bastante tempo. Sim, é um grupo de jogadores com muita qualidade, né, e devido a isso tudo, todo mundo imagina que tenha, né, a chance de conquistar a Champions, devido ao grupo de jogadores que tem, né, e com essa força, que são os melhores atacantes do mundo, todos juntos, então, todos esperam que, a qualquer momento, o Paris pode fazer gol. No futebol, tudo pode acontecer, né, acho que tem que estar preparado para não, para não haver surpresas, né, então, mas no futebol não tem jeito, às vezes as coisas acontecem muito rápido, mas o Paris tem tudo para sair muito bem. Ah, é muito importante, né, o apoio dos torcedores, isso vai criando uma atmosfera maravilhosa, todo jogador adora jogar com o estádio cheio, então, isso é lindo, porque o torcedor gosta de ver uma grande equipe, e o jogador gosta de ver o estádio lotado, então, o Paris Saint-Germain está com tudo aí para fazer a história. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma